O lançamento das primeiras unidades de policial robô do planeta virou o centro das atenções em 2016. Visit More é um rei soltado. O problema com a inteligência artificial é que é imprevisível demais. O criador do Scout, Deon Wilson, vê um rico futuro. Eu me interesso por uma máquina que pense e sinta. Eu tenho um robô que é controlado por ser humano e a SUT. Não queremos isso. É caro, grande e é feio. Os escandos são um tremendo sucesso. Para de se preocupar com esses projetinhos. Matejada, é uma nova forma de vida. Um novo passo evolutivo. Você é Chep Chep? É como uma criança. Tem que aprender. Tudo que quiser fazer da vida, você pode. Chep quer que vá. Uau! Mas o que que é isso? Ser um robôzinho é um problema pra mim. Um robô pensante é o fim da humanidade. Destrua esse robô. Pulverize. Tem um grande perigo vindo pra cima da gente. Eu não queria morrer. Eu queria viver. Se quiser sobreviver, Chep, vai ter que lutar. Com causa aqui no centro, os policiais começaram a ser deslegais. Viriam, minha gente! Você acha que existe? Você não vai se dar bem. Ele é especial. Eu sou consciente. Eu sou vivo. Eu sou Chep. Eu souh. Eu souh. Obrigado.